Olá, tudo bem com você? Não fique triste, calma, você vai continuar escutando esse som maravilhoso daqui a pouquinho. Só quero cumprimentar você, dizer que mais uma vez é muito bom estarmos juntos e que bom ter a sua companhia, o programa feito sempre com muito carinho para você. E você já viu, já deu uma palinha, demos uma palinha aqui do que vai ter no programa de hoje, então você não pode perder de jeito nenhum, o programa está cheio de coisas boas para você, está cheio de informação, aquela receitinha maravilhosa, então fica aí comigo o tempo todo, você com certeza vai crescer, aprender e ser abençoado. Bom, como eu já falei, você teve uma palinha do que vai ter no programa de hoje, né? Você que esteve no congresso de louvor diante do trono esse fim de semana, da páscoa, viu, mas você que não viu, não viu na internet, porque não foi transmitido, não foi transmitido pela rede super, então é uma surpresa para você. Eu estou recebendo hoje a harpista Ludmila Ster, ela é eslovaca e veio para o congresso e a gente, claro, né? Aproveitou que ela está aqui em Belo Horizonte, aqui no Brasil, ela tem um ministério lindo, vai contar a história e vai tocar e cantar também, não é isso Ludmila? Isso, isso mesmo. Muito bom, olha, eu volto daqui a pouquinho para a gente conversar, saber da sua história, do seu trabalho e, claro, ouvir você também, viu? Muito obrigada desde já por ter vindo, viu, querida? Muito obrigada. Bom demais, né, gente? Que linda, né? E ela fala cinco, né? Cinco idiomas? Ah, mais ou menos, estou tentando. Sim, cinco, podemos falar. Isso, daqui a pouco eu quero saber quanto tempo tem que ela está estudando português para falar tão bem como ela está falando, né? E diz que não está aprendendo ainda, mas a pessoa que tem a facilidade para os idiomas aprende rápido. Já cheguei aqui na cozinha porque tem uma receita de carne de porco salteada com legumes ao molho levemente agridoce chinês à moda mineira. Olha aí a fusão, nós estamos aqui em vários países nesse programa de hoje. Quem vai nos ensinar é o personal-chefe Humberto Machado. Tudo bem, Humberto? Tudo jóia. Obrigada por ter vindo, meu querido. É um prazer todo meu. Então, essa carne está super bonita, fácil de fazer? Muito fácil de fazer, com ingredientes locais para facilitar a vida do pessoal aí. Isso. E ter uma comida internacional e fácil acesso. Maravilha. Daqui a pouco eu volto então para a gente aprender. Vamos aqui. Bom demais, gente, que delícia, né? Eu amo essa comidinha chinesa com cara de chinesa, mas ela mistura ali os elementos, né, Humberto? E tem palavra para o seu coração, tem música, tem muita coisa boa e você, claro, é a pessoa mais importante desse programa, porque ele é feito para você. Então, fique comigo o tempo todo com seus olhos, coração e ouvidos bem atentos. O Sempre Feliz de hoje já começou. Estou recebendo hoje com muita alegria a harpista Ludmilla Ster. Ela é eslovaca e ela está aqui no Brasil, veio para o Congresso de Louvor e Adoração Diante do Trono, que acontece todos os anos na Páscoa, aqui na Igreja Batista da Lagoinha. A gente trouxe aqui a semana passada, né, a Ana Paula, a gente fez um programa em homenagem a ela pelos 25 anos do Diante do Trono. E eu quero saber, a Ludmilla contou um pouquinho lá a história, como ela tem esse link com o Diante do Trono. E lá, depois do culto, eu falei, Ludmilla, me dá seu telefone, porque se você estiver aqui, não, eu vou estar aqui por mais um tempinho. Que bom que deu certo e que você veio mais uma vez. Muito obrigada, viu, querida? Muito obrigada pelo esse convite. É uma honra estar aqui. Muito obrigada. A honra é nossa. Desde quando você está aprendendo português, Ludmilla? E por que você decidiu aprender português? Na realidade, eu sou do país, eu vou colocar essa harpa agora aqui um pouquinho, mas eu nasci em Checoslovaquia naquela época, mas desde criança eu me lembro que Deus simplesmente colocou o Brasil dentro do meu coração. Não tem razão, simplesmente desceu dos céus. E eu sempre estava muito como, ah, eu quero saber mais. E quando eu cheguei, quatro anos atrás, pelo Brasil, por a primeira vez, eu não sabia como falar português. Eu fiquei aqui só três meses, eu estava com um amigo muito bom, mas ele depois precisava sair ao meu lado. E o que aconteceu? Eu estava só com umas pessoas que não falaram português. E eu abri os meus ouvidos, pedi Deus por uma graça e misericórdia, porque foi também um pouco difícil. Mas Deus me deu um dom também na maneira sobrenatural. Sim. Um dia eu acordei simplesmente, já ouvi português antes, mas eu comecei de falar. Ah, olha. Foi um presente de Deus, foi sobrenatural. Que lindo. É, porque a gente vê que você fala até com pouco sotaque, né? Você... Ah, obrigada. Sim, porque tem pessoas que, principalmente o europeu, ele vem para o Brasil, ele fica muitos anos, fala português, mas com muito sotaque, eu conheço vários. E você, claro, você, por ser música, você tem um ouvido muito bom, porque para você reproduzir um idioma, uma língua, o ouvido é mais importante, porque você capta, ouve bem o som, não é? E aí você reproduz com mais facilidade do que quem não tem um ouvido bom, né? Sim, é verdade. Isso é verdade mesmo. Mas o que me ajudou foi também umas canções de Diante do Trono. Por muitos anos, ouvindo, assistindo DVDs e... Então, foi um pouco... Eu estava um pouco familiar com português. É uma língua linda, muito bonita. Eu gosto mais português do Brasil do que Portugal. Ah, de Portugal. De Portugal, é verdade. Português de Portugal. Português de Portugal, é espremido. Ele é espremido, né? Não é espremido. É espremido. Eu acho que eles que trouxeram o carioquês, né? Para o carioca, o português. Então, o nordestino também fala, determinados estados do nordeste, eles também puxam o S, que são essa herança dos portugueses que vieram nos comunizar. E nós cá estamos, felizes pelos ossos patrícios. E muitas vezes é lindo também, mas muitas vezes eu não entendo. É verdade. Até a gente, quando vai lá e conversa com eles, que falam rápido, tem coisa que a gente não entende. Bom, Ludmila, você nasceu na Eslováquia, como nós falamos. Você é eslovaca. Ex-lovaca. E antes, como você disse, era tcheco-eslováquia, né? Com toda aquela mudança ali. E você nasceu num lugar lindo, né? A gente tem umas fotos aqui para mostrar. Sim. Qual que é o nome da sua cidade? Ah, cidade. Não foi nenhuma cidade. Nasci no sul da Eslováquia, que se chama Trebichow. Mas depois, por muitos anos, a gente estava morando em Bisoketatri, que é um lugar, montanhas, grandes montanhas, maravilhoso. No meio de nada, com ursos, lobos. Ursos e lobos, igual filme. Muita neve. Ainda nós temos muita neve, temos a primavera, ainda muita neve. E foi muito romântico. Sim, no meio de nada, mas também nos tempos de comunismo na Chico-Slováquia. Então, comunismo é perseguição dos cristãos e é um controle, é muito pesado, muito mal. Então, eu me lembro muito claramente. Você nasceu num lar cristão, Ludmila? Sim e não. Porque foi proibido o cristianismo durante o comunismo. Ainda eu me lembro os meus pais, ou, por exemplo, os meus vós, no secreto, atendendo, atending, desculpa, a igreja. Ou simplesmente se reunir para orar. Recebendo a igreja. Sim, sim. Então, eu me lembro quando eu, eu acho, quatro anos da minha idade, eu me lembro claramente que o meu pai, ele segurou a minha mão e foi proibido, mas ele entrou na igreja comigo. E eu me lembro até hoje a presença de Deus. Ninguém falou sobre Deus na minha vida, mas eu senti a presença como agora na igreja, por exemplo. E foi uma marca para a minha vida. Que lindo. Então, meu pai foi muito corajoso. Foi, verdade, com certeza. Você tem outros irmãos? Tenho irmã, ela mora na Suécia. E irmão que também foi pelo Brasil porque ele é um fotógrafo. Fotógrafo? Fotógrafo, sim. Fotógrafo de Fórmula 1. Olha, que interessante. Ele foi por São Paulo. Que lindo. A gente viu as fotos maravilhosas, né? Do lugar onde você é. Aquelas fotos são profissionais, vocês mesmos tiraram? Alguns tiraram, tiraram o meu irmão. Porque ele ama a Tátria. É um lugar lindíssimo, todo mundo gosta. Então, ele tirou. Ainda nós moramos em outro lugar. Eu moro no capital da Eslováquia, Bratislava. Mas, muitas vezes, nós gostamos de voltar simplesmente por esse lugar. Onde eu também dei a minha vida por Jesus. Você tem uma história de que você sentiu um coração desejo de fazer uma reunião semanal com crianças ali naquele lugar maravilhoso. Como é que foi isso, Ludmila? Foi muito especial. Eu acredito que é muito, muito importante pelos pais assistir qual é o interesse das crianças deles, né? Porque Deus já colocou dentro da criança o chamado. E eu sempre gostei naquele lugar reunir as crianças para orar e adorar Deus no meio de nada. Só na floresta, mas regularmente. E muitas crianças chegaram e foi como... Se elas não chegaram naquele lugar, eu fui. E eu acredito que foi um começo de ministério de casa de oração na minha vida. Um chamado, sim, principal na minha vida. E que você continua ainda, né? Você participa da casa de oração, assim, você teve esses contatos também com o Diante do Trono. Isso mesmo, sim. A minha... Agora, por exemplo, eu sempre estava reunido como criança, como adolescente, na universidade, as crianças ou adolescentes, os meus amigos, para fazer adoração, intercessão. E foi algo muito natural. Eu nunca pensei que existe a casa de oração. O que eu estou fazendo, na realidade, é casa de oração. E depois, quando eu cheguei em 2007, por casa de oração em Israel, eu me encontrei com o pastor Márcio Valadão, com a Ana Paula Valadão. Marcou a minha vida, mas também essa realidade que existe intercessão, que eu já estava fazendo tudo isso na minha vida. Verdade. Então, eu sou a parte da casa de oração na Eslováquia, em Bratislava, e também a casa de oração na Monte das Oliveiras, em Jerusalém. Oh, coisa linda, né? Só voltando, ele tem uma foto, Ludmilla, de uma montanha que tem um castelo. Ah, sim! Olha, gente. Esse aqui. Que lindo. O que é isso? Que castelo é esse? Isso é perto da sua casa, não? Ah... É a sua casa. É a minha casa. A sua simples, humilde residência. Essa foto é um castelo muito antigo, se chama Spitskirrat. Spitskirrat? Muito bom. E lá você pode ver, no horizonte, você tem essas montanhas de Soquetat, onde eu cresci. Mas muito perto você tem esse Spitskirrat, que é um castelo maior na Europa Central. Olha. É muito antigo, muito lindo e também muita oração, adoração, tá? Isso nós fazemos lá também. É? Que lindo. E é um castelo aberto ao público? É um museu? O que que ele faz? É aberto, é aberto. E nós temos muitos concertos também lá, muitos diretores dos filmes também estão chegando dos outros países também para filmar, porque é muito lindo, é gigante também. Temos muitos. Vocês sejam muito bem-vindos na Islândia. Ah, meu Deus. Temos a história muito antiga, com muitos castelos. Ah, eu quero ir. Não conheço ainda, eu quero muito ir. Vou lá conhecer esse lugar maravilhoso. Bom, vamos dar uma pausa na nossa conversa para ouvir a Ludmilla tocar. Você vai tocar agora e cantar ou só tocar? Cantar e tocar. Cantar e tocar. Coisa linda, gente. Então, olha, abra seu coração, porque é lindo. A arpa é um instrumento muito raro aqui no Brasil, aqui no nosso meio. A gente tem, sim, arpistas aqui em Belo Horizonte. Mas não é toda hora que você vê um artista que você ouve e de uma forma tão linda e tão ungida. Então, aproveite a Ludmilla. Então, eu vou tocar e cantar o que eu toquei e cantei no Congresso. É a Águas Purificadoras, a canção que marcou a minha vida. Você vai cantar em eslovaco? Eu posso ir em português, mas eu vou cantar em eslovaco. Isso, em eslovaco. É em eslovaco. É a águas purificadoras, mas eu vou cantar em eslovaco. É a águas purificadoras, mas eu vou cantar em eslovaco. É a águas purificadoras, mas eu vou cantar em eslovaco. É a águas purificadoras, mas eu vou cantar em eslovaco. É a águas purificadoras, mas eu vou cantar em eslovaco. Ah, não, agora você toca mais um pedacinho e canta em português, porque tem gente que não conhece. Tem gente aqui no estúdio, tem gente que está assistindo a gente que ainda não conhece essa música e precisa entender e ouvir a letra dela. Ok, então eu vou cantar. Isso, canta só o refrão, então, por favor, Ludmilla. Quero beber do teu rio, Senhor. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Ê, lindeza! Muito lindo. Ludmilla, quando você teve desejo de aprender a harpa? Você tinha quantos anos? Eu acho que eu tinha... Eu nunca vi a harpa pequena, que eu posso levar e simplesmente eu posso tocar em qualquer lugar. Mas eu sempre gostei desse som. Eu sempre... Eu acho que todas as meninas, né? Nós gostamos bastante desse som da harpa. Mas quando eu vi em Israel, no Convocação por Todas as Nações, em casa de oração, as harpas, foi, eu acho, só 10 anos atrás, 8 anos atrás, porque é uma novidade em Israel também. É um dos instrumentos nacionais, mas depois de dois mil anos, Deus colocou no coração de Tom e Kate Hess, que são os líderes dessa casa, para começar a trazer as pessoas do mundo inteiro, os israelis, para aprender e tocar a harpa. Que coisa linda. Foi a Ana que disse, ou você, não sei, no Congresso, que tem uma orquestra com mais de 100 artistas, não é? É a nossa... Mas é a nossa casa de oração, em Israel, na Monte das Oliveiras. E cada ano, quando nós chamamos o mundo inteiro para orar, fazer uma intercessão, adoração, para o mundo inteiro, mas também pelo Israel, o Deus colocou isso por Kate Hess, para chamar 100 e... não, 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 não. É como... sim, 100 e 48, 47 harpistas. Meu Deus, imagina, gente. Tocando e foi maravilhoso, não é? Na Temple Mount, que é a monte onde Jesus vai reinar, não é? Um dia. Exatamente. Foi muito poderoso. Coisa mais linda, meu Deus do céu. E qual a diferença entre essa harpa e aquela grandona que a gente vê? Ah, essa harpa se chama também harpa kéltica, ou kéltica harpa. Ah, é fácil, essa é muito fácil para mim para levar no avião também, por exemplo, travel harp. Aham. Mas essa grandona, você tem também os pedais. Ah. E você precisa de uma técnica um pouco diferente, você precisa colocar os dedos um pouco diferente. Isso é mais fácil, mais fácil. Mas essa grande harpa é muito difícil para levar, trazer no avião. Sim, com certeza. Aí é impossível, praticamente, né? É impossível. Quer dizer, não é impossível, mas é uma logística muito mais difícil. A gente tem umas imagens dessa apresentação dos harpistas, eu acho que a gente tem. Vamos ver. Ah, sim. Essa é uma adoração no castelo, que é uma coisa que Deus fez também, através de antes do trono. Nós temos um altar de adoração nacional, onde nós chamamos em um dia toda a nação para chegar por esse castelo, que é um lugar de nosso governo eslovaco, Bratislava. E nós fazemos já oito anos um altar de adoração. E Deus sempre mostra para nós, isso é muito eslovaco, os flores estão na cabeça. É lindo, lindo, lindo. Cada ano nós temos adoradores, intercessores, pessoas que dançam, pintam, por exemplo. E temos algum tema, alguma visão que Deus sempre fala para nós. Eu quero, por exemplo, que vocês vão cantar sobre a purificação. Eu me lembro um ano, porque eu quero purificar a Eslováquia. E realmente, Deus naquele ano, muita corrupção, Deus mostrou. E muitas mudanças chegaram para a Eslováquia. Coisa linda, né? Essas roupas bordadas também são típicas. Típicas da Eslováquia, sim. Esse é um momento de intercessão também. Que coisa linda. Eu tenho umas flores dessas. Até hoje eu não fui na Eslováquia, mas na Europa tem alguns países que também tem essas flores. Eu achava linda e eu trouxe para as minhas filhas e é lindo demais. Que coisa linda, que benção. E realmente, a gente trabalha a atmosfera espiritual através da adoração. E essa atmosfera espiritual sendo ministrada de acordo com a direção de Deus, ela traz a resposta. A resposta para as nações não está no governo, está na igreja. A igreja, quando se levanta em adoração e intercessão e em clamor e em atitude, a igreja que pode mudar o destino da nação. Sim. E o que me fascina também é que no começo, quando eu cheguei em 2007, do Israel por a primeira vez, eu descobri que eu estou fazendo casa de oração. Deus me colocou no meu coração para começar com intercessão e adoração, mas poucas pessoas parecem insignificantes na igreja. Nós começamos por 11 anos a orar, fazer uma intercessão, adoração nos lugares de governo. E tudo que o Espírito Santo colocou em nosso coração, estava acontecendo na nossa nação. Que lindo. Coisas grandes, mudanças grandes. E depois, através desse altar de adoração, é o poder de adoração, que Deus muda. É, muda tudo. Muda tudo. Muda tudo. Coisa linda. Ai, a gente queria ficar aqui conversando, ouvindo a Ludmilla compartilhar tantas coisas lindas e tocar, mas a gente tem também muitas outras coisas no programa. Vamos deixar, olha, tem o seu Instagram, está ali, Ludka Ester. Ludka Ester. Ludka Ester. Você está dando aula de arpas aqui no horizonte. Sim, é verdade. Porque Deus me chamou para estar aqui no Brasil para dar as aulas da arpa profética e explicar o que é taça e a arpa. Nós podemos ler na Bíblia, mas agora nós sentimos que Deus quer literalmente a arpa, esse som. E se as pessoas querem aprender liras, eu tenho, eu trouxe também umas liras pequenas, ou essa arpa, aprender. Eu estou sempre na casa de oração, em fábrica dos artes, e no sábado, por exemplo, no meio-dia, nós terminamos o nosso adoração. É maravilhoso. Ai, imagina. E depois nós temos essas aulas e as pessoas podem chegar lá. Maravilha. Gente, fábrica de artes, né, aqui da Igreja da Lagoinha. Você pode entrar em contato com a Ludmila através do Instagram dela, também na fábrica de artes para tirar as suas dúvidas. Então, não perca a sua oportunidade, porque a Ludmila não vai ficar aqui. Muito tempo. A não ser que Deus mude tudo. Eu acho que eu vou voltar. Ah, então tá, mas tem que voltar, né? Tem que voltar sempre, não pode demorar, não, que todo mundo vai ficar com muita saudade. Vamos dar só uma pausa, a Ludmila volta no final do programa para tocar e cantar também em hebraico. Não é isso, Ludmila? Isso. Porque agora nós vamos para a cozinha aprender essa receita deliciosa. É a carne de porco salteada com legumes ao molho levemente agridoce chinês. Quem vai nos ensinar é o personal-chefe Humberto Machado. Cheguei. Tudo bem, Humberto? Tudo jóia. Obrigada mais uma vez por ter vindo. Eu que agradeço. Está tudo tão arrumadinho. Olha, gente, como é que o chefe faz lá em casa? Tá, pega ali, pega o negócio. Mas é a melhor coisa que tem você organizar de fazer. Se organizar, não tem bagunça, né? Não tem bagunça, você... Porque a gente tem mania, né? Assim, hoje em dia, com tantas aulas na televisão, na internet, todo mundo melhorou muito. Mas a minha mãe, eu lembro quantas vezes, no meio do bolo, tem que ir na esquina comprar, porque não fez o... Porque faltou o ingrediente. O que eu faço? Não fez o checklist, que a gente chama hoje, né? Não fez o checklist. Começa a fazer o bolo e agora? Não tem fermento. Pronto. Vamos lá na esquina comprar o fermento. Agora não tem problema. Você organiza tudo certinho, que dá pra ver se... Ih, eu não posso fazer essa receita, porque faltou o ingrediente principal. Vamos fazer amanhã. Não. Dá pra fazer se se organizar. Famosa lista de compra, né? Chegue list. Exatamente. Então, e aí, Humberto? É um prato fácil. Ele tem uma carinha de chinês, né? Comida chinesa mesmo. Eu sou meio eclético na culinária, então eu decidi, eu amo cozinha oriental, né? Eu formei na França, mas eu tenho essa paixão oriental por culturas distintas, né? Sim. E eu nessas andanças minhas, falei, olha gente, peraí, a comida chinesa tem um pouquinho de agridoce, mas tem o salgadinho. Poxa, vamos criar isso com ingredientes mineiros? Vamos ver o que dá isso aí? Então, eu usei, em vez de usar açúcar, quem não conseguir melado de cana, você pode usar açúcar mascavo. Aqui eu coloquei a nossa cachaça, que é um produto conhecido mineiro, vinagre, molho de shoyu, óleo, pouquinho de molho de pimenta, gengibre e alho. Então, são ingredientes muito fáceis de achar, mas que dão esse agridoce chinês, que dão uma combinação perfeita com essa... Maravilha. E fácil de fazer. E a cachaça é pra flambar, ou seja, vai evaporar, né, todo o álcool ali, evapora e fica só aquele, aquela minerice. Eu gosto mais da cana mesmo, né, a gente não usa o alcoólico, né, é importante a gente falar isso porque você não usa o álcool na cozinha. O álcool tem que evaporar, se o álcool tem que evaporar, se não evaporar, não fica bom. É verdade. Vamos começar então? Vamos começar. Mais uma pergunta. Gostou da harpa? Adorei. É linda, né? A história de vida dela, fantástica. E é diferente, né? A harpa não é um som que a gente tá acostumado. A gente aqui, Ludmilla, em Minas Gerais, a gente tem moda de viola. Sim, que é fantástico. É maravilhoso. A gente tem violonistas, violonistas, não, violonistas, né, muito maravilhosos, que tocam muito bem e parece até uma harpa, né? Sim, nossa, é maravilhoso. Aqueles que tocam muito bem e fazem, né, aquele som, ele lembra esse som, assim, muito lindo também. Vamos lá? Vamos lá. Então, ó, eu deixei os legumes picados aqui, tá, da minha forma, mas cada um pica da maneira que quiser. É bom ter uma espessura e também um pouco mais de comprimento, né? Os repolhos também. Repolhos, cenoura, pimentões e cebola. Qual carne você tá usando? Eu tô usando pernil, que eu gosto mais, que é uma carne mais hidratada, uma carne um pouquinho mais escura e que dá uma suculência maior pro prato. Tá. Então, eu vou começar empanando esses franguinhos, o pernil, desculpa, com um pouco de maisena, tá? Não é pra criar uma casca, é mais pro finalmente do molho, pra dar uma engrossada naturalmente. Ah, sim. Então, nós vamos... Você falou franguinho, mas também, aproveita e pode se usar do frango também, né? Pode se fazer frango também, qualquer carne que você quiser. Eu usei a carne de porco porque é mais típica nossa aqui em Minas. Então, procurei pegar os temperos que a gente tem e as carnes também. Fazer essa fusão. Então, você pode, com qualquer tipo de carne que você quiser. Você já molhou o fogão? Já, sim. Eu já deixei a panela pré-aquecida. Tá? É importante na cozinha chinesa a gente ter um pouquinho de fogo mais alto. Não nada de explodir a cozinha, mas tem que ter um pouquinho de fogo. Então, nós vamos dourar essa carne, tá? Levemente salteada. Lembra, não precisa empanar. Eu não uso sal, porque o sal vai estar no shoyu. Tá. Então, esse é um detalhe que está na descrição da receita também. Se sentir que está um pouquinho sem sal, vai usando o shoyu. Toda vez que for cozinhar com shoyu, não usa sal. É, porque... Porque o shoyu já tem bastante sal. Se não, aí, quando falta, tudo bem. Mas quando passa... O que o senhor está fazendo aqui? Vou filmar você. Diretor de imagem. Você não tem que estar lá em cima, não. Fala, mostra ele. Mostra ele. Volta para o seu lugar, meu filho. Daqui a pouco você come. Quem que está dirigindo? Cara de pau. Quem que está operando assim? Quem é o operador? Caio. Não cai não, meu filho. Muito bem. Ele é o bebê, gente. Esse pequenininho ali, ó. É meu bebê. Pode contar a história? Tem duas histórias. Eu tenho uma história e ele tem outra. Que muitos anos atrás, a mãe dele foi lá... Falou, foi na Rede Super, porque ela não era aqui onde ela é hoje. E aí, ele desse tamanho, com 1,90m... Quanto você mede? 1,93m? Nossa, eu sabia que era tão alto. A mãe dele chegou e falou assim, esse aqui é o meu bebê. E depois eu engravidei, né? E ele me chamava de mamãe e eu chamava ele de bebê, até hoje. O que é que você veio? Você está tão curioso. Eu nunca vi você tão... Aqui, ó. Humberto, eu nunca vi ele tão curioso. Está chegando, casou. Está querendo aprender a fazer receita. Graças a Deus, desencalhou. Que a gente estava achando que isso nunca ia acontecer, mas aconteceu. Mas ele é um homem bom. Hã? Está saindo de férias? Meu filho, entra aqui, vem cá. Não, pode. Vem aqui, meu filho. Fica aqui perto da mamãe. Olha como é que ele é pequenininho, gente. Você não jogou basquete, hein? Bôlei. Não deu, né? Ah, eu falo, gente, a gente quer baixinho, quer jogar tudo quanto é coisa. O povo quer grande e não joga nada. Não é? Verdade. Você vai entrar de cara e já bebeu. Você está feliz desse jeito? Você está com fome hoje, né? Estou. Você nunca veio aqui ficar esbilhotando a comida? Então vamos lá. Nós demos uma leve salteada, tá? Sem dourar demais, porque senão você vai desidratar a carne. A maisena, ela serve para engrossar o molho também, muito usada na comida chinesa. E ela vai servir para engrossar o nosso molho depois. Então agora nós vamos dourar os legumes, começar um pouquinho com a cenoura. Por quê? Porque a cenoura... Demora mais. Um pouquinho mais. Então nós já vamos cozinhar isso aqui. E aí vai pegando o gosto. Isso. Nós vamos saltear ela. Dá uma salteada levemente. Eu gosto dos legumes al dente. Quem não gostar, deixa ela cozinhar um pouco mais. Tá. Aí, Humberto, é sempre manter o fogo alto. Sempre manter o fogo alto. Por quê? Porque com fogo alto a gente não deixa a carne soltar água. Ela vai manter a suculência dela no tempo em dia. Tá? Mesmo depois de ser lado. Mesmo depois de ser lado. Aqui eu já vou colocar a cebola, os pimentões. É um prato bem rápido e fácil. Tá? Tá. Já vamos saltear aqui também. Lembra, quem não gostar da textura, deixa cozinhar um pouco mais. Eu gosto de sentir a textura dos legumes. Aham. Tá. Então aqui a gente já vai dar essa dourada. Tá chorando, viu? Por isso que tá tão... Leandro desceu, subiu, né? Subiu. Eu sempre falo desceu, não é subiu. Subiu pra ver o que que tava acontecendo aqui nessa cozinha. Olha que maravilha. Você deixa o repolho por último porque ele é mais rapidinho. Exatamente. Então, antes de colocar o repolho, o que que eu gosto de fazer? Gosto de colocar o gengibre. Fica a gosto. Quem quiser mais picante, vai colocando o gengibre. O gengibre é perigoso, gente. Mas é muito bom. Mas é muito bom, mas é perigoso porque se passar do ponto... Isso. Pra quem não gosta... Gosta, então eu deixo o alho literalmente por último. Então aqui, dou uma leve salteada também, tá? Que eu gosto de um aroma do gengibre. É, demais. Ele sobe e dá... Demais, demais. ...esse tchan. Maravilha. Então aqui, depois disso salteado, eu já vou direto pro repolho. Tá? Você só rasgou ele assim, né? Meio que... É, passei a faca levemente no repolho. Quem gostar dele mais fininho, né? Quiser, por exemplo, fazer pra criança, pode cortar da forma que quiser. Também na receita, no modo de preparo, eu deixei... Olha o gengibre. ...os centímetros do corte. Então a partir de agora, ó, eu dou uma leve refogada. Por quê? Porque os legumes ainda vão cozinhar nesse porrinho que eu vou fazer aqui na hora. Tá. Então você vai, enquanto você dá uma refogada aí, a gente vai pro intervalo rapidinho. Aí na volta você vai mostrar o molhinho pra gente, tá bom? E a gente vai pro intervalo. O intervalo é muito rápido. E a gente vai pro intervalo com um pouquinho da música da Ludmilla Stere. Ela é a pista, tá aqui com a gente no programa. Na volta, a gente vai terminar a receita, vai provar e vai ouvir ainda a Ludmilla. Tem muita coisa ainda. Continue aí. Até já. Já estamos de volta aqui no Sempre Feliz. Você foi, né, viu ali a harpa maravilhosa, um som lindo da Ludmilla Stere tocando pra gente. A gente tá aqui na cozinha aprendendo a fazer uma carne de porco salteada com legumes. É um molho levemente agridoce chinês à moda mineira. Tudo isso misturado. Todos os países aqui misturados no programa de hoje. É uma fusion, né? Uma fusão maravilhosa, deliciosa, super aromática. Porque a gente tá aqui com o Humberto Machado, que é personal chef, ensinando a gente a fazer. Vamos pro intervalo. E daqui a pouquinho também a Ludmilla vai tocar e cantar mais. Ela vai continuar, né? Só fez, deu uma palinha ali pro intervalo. Olha como é que tá bonito. A gente já falou também, né, Humberto, que pode ser substituído pelo frango e seria o peito de frango, né? Frango, peixe, qualquer tipo de carne que você quiser usar aqui. Ou só legumes também. É verdade, o vegetariado pode... É importante ter essa combinação dos legumes todos, né? E o molho. E os molhinhos dentro da sequência que eu vou mostrar aqui agora. Então vamos. Vamos começar aqui pelo melado de cana, tá? Pra dar o doce. Vamos saltear ele levemente aqui também. Ok? O melado pode ser substituído por mel ou açúcar mascavo? Pode ser por mel, mas eu prefiro o açúcar mascavo. Ele vai dar esse gosto mais bacana, né? É, e o mel ele rouba, né? Um pouco também. Eu vou colocar um pouquinho de vinagre, de preferência, de arroz. Uhum. Tá? Tá. Então, ó, você vê que sobe um pouco da acidez. Sobe. Vamos colocar a cachaça. Eita, eita! Tá muito cheiroso. Aqui a gente já vem com o molho shoyu. Nesse ponto a gente já vê que o molho engrossa automaticamente, ó. É, por causa da maizena, né? Do amizinho. Eu vou deixar ele fazer o tiro. Preocupa, não. E aqui é um molhinho de pimenta que pode ser opcional. Quem quiser, não precisa colocar. Então eu coloco um pouquinho, tá? Pra, geralmente, esse agridoce dos orientais, ele sempre coloca um pouquinho de pimenta porque neutraliza. Uhum. Um coisa. O molho. Engrossou. Olha, tá vendo, ó? Eu gosto de levantar um pouco a colher na hora que ele pinga. Uhum. Grosso. Ou então você começa a ver o fundo da panela. Tá. Tá pronto o nosso prato. Delícia. Simples, prático. Verdade. Sem sujeira, sem bagunça. Sem bagunça. E aqui, tomar cuidado pra... Porque, por exemplo, esse fogo ali tá muito quente, então seca o molho, né? São seco o molho. Se a pessoa não ficar tenta... Cadê o molho? Secou. Então, tem que tomar cuidado. O charme disso é ter o molhinho, né? Isso. Senão, como ele é agridoce, ele vai amargando à medida que ele vai queimando ou reduzindo demais. Verdade. Vamos deixar o pessoal nota a receita. E a receita é na tela pra você. Printa, né? Tira foto. Onde é que eu tô? Tira foto. Faz essa receita deliciosa. Então, chama o Humberto pra ela na sua casa fazer. Né, Humberto? Isso aí. Dá uma disposição. Tchau. 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 Oh, maravilha, olha que coisa linda, tá bonito, colorido, cheiroso, com certeza também delicioso, né? Um rosinho branco ali pra combinar, maravilha, vamos provar daqui a pouquinho. Mas agora eu quero dar um recado pra você, motorista de aplicativo, é com você mesmo que eu quero falar agora, ou se você tem alguém aí na sua família, quem sabe, né? Você já pensou em se livrar daquelas taxas abusivas que podem tirar até metade do seu lucro? Conheça a Happy, lá você vai pagar apenas 97 centavos fixos por corrida, não importa a distância, e as taxas serão revertidas pra sua melhor remuneração e descontos pro seu passageiro. Sabemos que joinhas e estrelinhas não fazem a manutenção do seu carro e nem pagam suas contas, né? Vem pra Happy e concorra a prêmios e promoções que realmente importam, como troca de óleo, pneus, tanque cheio e muito mais. Cadastre-se agora mesmo no site happymovie.com e concorra a mil litros de combustível. É isso mesmo, concorra a mil litros de combustível. Vem pra revolução, Happy Move Brasil, a revolução da mobilidade urbana. Em breve, uma promoção pro passageiro. Bom demais, não é? Eu tenho certeza absoluta de que você tá gostando muito dessa notícia. Bom, aqui ó, nossa comidinha já está super cheirosa aqui no nosso ambiente, no nosso estúdio. E nós vamos agora provar. Gente, é com rachi. Não tem garfo, não? Maravilha. Eu também não conheço como comer. Aí, tá vendo? Tem garfo, tem um garfo. Oh, muito obrigada. Bom, se você chegou agora em casa, ligou sua TV agora, Márcia, quem é que está aí no programa? Ludmila Sterk, ela é eslovaca, está aqui conosco desde o Congresso Diante do Trono, participando do Congresso. E tá aqui nos abençoando lá na fábrica de artes, né? Você pode entrar em contato. E já tocou, a gente já conversou, ela já contou um pouco da sua história. E agora, e o Humberto Machado, que é personal chefe, fez essa comida deliciosa pra gente provar. E nós vamos provar agora. Vamos provar. Então, e você, só que antes de provar, nós vamos orar. E você que tá aí assistindo a gente agora, aproveite, coloque sua vida diante de Deus e ore conosco. Pai, muito obrigada porque o Senhor é bom, maravilhoso e fiel. E nós te amamos realmente. Nós queremos que todos saibam o quanto o Senhor é maravilhoso, o quanto a vida é muito mais linda, muito mais colorida, saborosa com a Tua presença no nosso coração. É muito mais do que qualquer religião. É um relacionamento contigo. E por isso eu te peço, Deus, que o Senhor toque o coração de todos que estão nos vendo agora. Que eles queiram Te conhecer, que eles tenham fome e sede de Ti, porque Tu és o pão vivo que desceu do céu. O nosso pão de cada dia. Muito obrigada. Muito obrigada porque o Senhor nos alimenta. A Tua palavra nos inspira, nos alimenta, nos motiva, nos alegra, nos dá esperança. Cura as feridas do nosso coração, se houver. E também cura o nosso corpo. Eu te agradeço por isso. Te agradeço pela vida do Humberto, da Ludmilla, que estão no programa de hoje comigo. Que a Tua bênção esteja sobre eles, sobre tudo o que eles fazem, suas famílias, seus planos, projetos, seus negócios. Que em tudo eles sejam abençoados e abençoadores. Muito obrigada por este alimento, pela Tua provisão todos os dias nas nossas mesas. Que possamos sempre compartilhar com aqueles que não têm. Nós Te pedimos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Amém. Que delícia. Vamos provar. E a Tuaícia vamos provar. Enquanto isso, Humberto dá os recadinhos. Humberto. Gente, nós temos aí nossa empresa, né? Que fazemos eventos personalizados. O nosso Instagram e o telefone de contato está na tela. E estamos à disposição aí de todos vocês. Quando precisarem de comida boa, estamos aí para ajudar, para ensinar, tudo o que vocês precisam. Boa. É uma delícia. Bom? Uhum. Gostei. Eu estou lutando aqui. Garfo, gente. É garfo. É muito gostoso. Gostou? Uhum. Está vendo? Realmente não pode passar. Sal. Está ótimo. Um tempero com shoyu. Se pusesse sal, ia passar. Uhum. Acabou de falar, Humberto? Já? Acabou de... Já. Já. Enquanto você fala, eu como. Só que não dá tempo mais eu comer. Uhum. Parabéns, viu? Obrigado. Ficou gostei. Ah, gostei. Delícia. Uhum. E agora é tempo para cantar mais uma música. Ó. Então. Humberto, deixou o Instagram já? Já. Agora, Ludmilla, deixa seu Instagram novamente, por favor. Uhum. A gente vai terminar o programa daqui a pouco. Eu tenho só uns minutinhos para uma palavra, acho que vou ficar aqui mesmo, para não demorar. Enquanto isso, a Ludmilla vai para lá, para terminar o programa Tocando e Cantando. Eu quero te agradecer na mão aqui. Muito obrigada por ter vindo, viu? Que Deus continue te abençoando. Que esse tempo que você estiver aqui no Brasil, você vai a outros lugares sem ser Belo Horizonte? São Paulo, depois São Paulo. Mas só no fim de maio, mas eu fico aqui. Você vai ficar aqui um tempinho, né? Que bom, que delícia. Quem sabe você volta ainda para tocar mais com a gente. Eu acredito que eu vou voltar. Acho que sim. Delícia. Muito obrigada, viu? Muito obrigada também. A gente amou conhecer você. A simplicidade do seu relacionamento com Deus. A beleza dos seus dons, do seu ministério, do seu trabalho. Da sua paixão por Jesus. Isso tudo é muito lindo. Que Deus continue usando você, viu? Pelo mundo afora. Amém. Você também, Marcia. Amém. Obrigada, meu amor. Foi uma honra estar aqui. Obrigada. Muita alegria. Aí depois você pode comer mais, tá? Você só vai terminar o programa ali comendo. Ó, comendo. Tocando e cantando. E depois você pode comer mais, tá bom? Ok, então vou comprar lá. Bom, gente, a gente tá falando aqui, olha, o Humberto citou que ele se formou na França, fez uma comida que tem características chinesas, mineiras. A gente tem a Ludmilla, né, que é eslovaca e também a gente falou aqui de países. E eu me lembro do que a palavra de Deus fala, né, em Filipenses 2, 10 e 11. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. A palavra de Deus diz que todo o joelho se dobrará. Em Romanos 14, 11 também. Todo o joelho se dobrará. Toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Isso significa que toda tribo, língua, nação, a Bíblia também diz isso, né? No final, todas as tribos, todas as línguas, todas as nações vão se render a Jesus. Vão se prostrar diante dEle. Mas eu gosto de falar também o seguinte, a gente não precisa esperar aquele dia. A gente pode fazer isso hoje. A gente deve fazer isso hoje com a nossa vida. Reconhecer. O que é dobrar os joelhos? Você fala, não é você tem que se ajoelhar agora. Se você quiser, pode, claro, você é livre. Mas é rendição. Se ajoelhar é reconhecer que o outro está superior a você. Se ajoelhar diante de Deus é reconhecer que Ele é Deus. Ele é o Senhor. Ele tem todo o poder. É pra Ele que você vive. É pra Ele que você quer viver. Confessar com a sua boca a nossa confissão, a confissão das nossas palavras. É muito importante. A Bíblia diz que quando a gente... É tão simples ser salvo. As pessoas confundem muito. Quando você fala de alguma coisa de Deus, as pessoas acham que você está falando de religião. Que você está querendo que elas mudem de religião. E não é isso. Não é sobre religião. É sobre relacionamento. E a Bíblia diz que quando você crê no seu coração e confessa com os seus lábios que Jesus ressuscitou, que Ele não ficou numa cruz. Depois do terceiro dia, a gente acabou de celebrar a Páscoa, não é? Depois do terceiro dia, Ele ressuscitou e Ele está vivo. Ele ouve a nossa oração. Ele se relaciona conosco. E isso é confissão. Quando você confessa com a sua boca, você já está salvo. É simples. E você passa a ter a vida eterna. Vida eterna não é depois que a gente morre apenas. Ela começa agora. Uma vida abundante, com paz, alegria, com consolo, com tudo que a gente precisa, que só o nosso Deus tem pra gente. E você pode fazer isso agora aí onde você está. No seu coração, você fala assim, eu quero isso pra minha vida. Eu quero um relacionamento porque eu tenho até hoje tido uma religião. Mas as religiões, sejam elas quais forem, elas não mudam a sua vida. Elas não transformam o seu coração. Elas não te enchem de paz. Elas não te dão direção. Elas não te dão consolo. Elas não te dão a vida eterna. Quem pode fazer isso, tudo isso e muito mais por você e em você é apenas o Senhor Jesus. Só Ele veio, nasceu de uma mulher, viveu, morreu por nós, por nos amar. Mas Ele ressuscitou, Ele está vivo. E Ele está sentado à direita de Deus, como diz a palavra, intercedendo por mim e por você. Sabe o que é interceder? Quando você fala assim, olha, intercede lá por mim, pede um emprego lá pra mim. Jesus está ali o tempo todo ao lado de Deus, intercedendo por mim e por você, dizendo, pai, olha, ouve a oração da Márcia. Pai, ouve a oração daquela pessoa que está te clamando por aquele emprego, por aquela cura, por aquela porta aberta, por aquele casamento restaurado. Ouve, pai, ouve a oração deles. Ele está ali com todo o seu amor, intercedendo por mim e por você. Porque Ele nos ama, Ele te ama e Ele quer morar dentro de você e fazer de você a pessoa mais feliz desse mundo. Eu espero que você abra seu coração, que você esteja recebendo tudo o que o programa tem trazido pra você, através das canções, através das palavras, através de tudo que a gente traz pra você. Porque esse programa é feito exatamente pra abençoar seu coração, pra que você receba o que há de melhor nessa vida, que é um relacionamento com Deus, através de Jesus. Um grande beijo pra você. Eu quero mandar um beijo muito especial. Eu já mandei um beijo, mas eu vou mandar de novo pra minha cunhada que fez aniversário ontem. Lembrando que nesse sábado eu vou estar na Lagoinha Prado, às três da tarde. Eu acho que ainda dá tempo de você fazer a sua inscrição. Lagoinha Prado, nesse sábado, dia 15, às três da tarde. Eu espero você, tá bom? Um grande beijo. A gente se vê no próximo. Sempre feliz, se o nosso lindo Deus quiser. Beijo, tchau. Até lá. A Ludmilla vai tocar e cantar uma música em hebraico, não é isso, Ludmilla? Isso, isso. É em hebraico. E qual o nome dela? O nome dela é Bo, Ruach Elohim. E isso, a canção, essa canção fala, vem, Espírito Santo. Bo, em hebraico, significa vem. Vem, Espírito Santo, nos preenche. E depois nós cantamos que todo mundo conhece. Baruch, Rabab, Shem Adonai. Você seja abençoado àquele que está chegando no nome do Senhor. Então, vem, Espírito Santo. É uma outra música, mas isso aí também é linda. Outra melodia, né? Outra melodia. Coisa linda. Então, assim, nós vamos terminar o programa de hoje com você ouvindo a harpa e a voz lindas da Ludmilla Ester. Um grande beijo para você e enche o seu coração de alegria através das canções. Bo, Ruach Elohim. É uma outra música, mas isso aí também é lindas da Ludmilla Ester. É uma outra música, mas isso aí também é lindas da Ludmilla Ester. É uma outra música, mas isso aí também é lindas da Ludmilla Ester. É uma outra música, mas isso aí também é lindas da Ludmilla Ester. É uma outra música, mas isso aí também é lindas da Ludmilla Ester. Espírito Santo, vem.